Aproximadamente 300 pedras de crack foram apreendidas em Santo Antônio da Platina hoje, dia 15 de março de 2016, exatamente. A gente foi lá na delegacia, parceria forte com a PM aqui de Santo Antônio da Platina, e você vai conferir a reportagem a partir de agora. Os policiais da ROCAM receberam uma denúncia anônima a respeito de tráfico de drogas ali na conhecida Vila Cidade de Deus. Efetuaram a abordagem no cidadão lá, cidadão de nome Kevin, e com ele no primeiro momento não lograram o êxito em encontrar algo. Então solicitaram, como havia denúncia de tráfico naquele local e na qualidade dessa pessoa, solicitaram o apoio do canil, dos nossos cães do canil do 2º Batalhão. A gente então deslocou de Jacarezinho, onde nós somos sediados, até aqui a 4ª Companhia. Chegamos no local e tão prontamente, após a vistoria preliminar, a gente realizou a vistoria com os cães, a detecção de narcóticos com os cães. O cão Horus logrou êxito, ali era um terreno baldio, e uma das moitas ele conseguiu lograr êxito, achou um pacote que em contagem havia 290 pedras de crack, utilizadas comumente para o consumo ali. Então ali, como sendo um local da denúncia, um local de tráfico de drogas, a gente conseguiu lograr êxito, e graças a Deus mais um que vai ficar enclausurado por causa desse tráfico de drogas. Tá aí pra você então, mais uma reportagem policial exclusiva pra você aqui da NPTV, no programa Tribuna NPTV, que passa ao vivo todos os sábados, através do site www.nptvweb.com. Olha só, essas e outras reportagens você confere no nosso site, beleza? Eu sou o Tanílio de Araújo, e eu volto a qualquer momento com uma nova reportagem pra você.